Olha gente, sabe aquele tipo de conteúdo que a gente sabe que as pessoas fazem literalmente de tudo para conseguir views? Bom, esse conteúdo conhecido como Mookbank, que a gente conhece muito bem, muito por causa do Nicocado Avocado, pra mim é um dos piores conteúdos que há dentro da plataforma. Mas eu não sou a melhor pessoa pra julgar o que é bom e o que não é. Porque são os tipos de vídeos que eu não consigo ver sim, sabe, até o final, ou apreciar aquele conteúdo. Ter uma satisfação em estar assistindo aquilo. Mas sempre tem alguém que gosta de alguma coisa bizarra, né? A gente sabe disso. Mas o vídeo de hoje é pra falar sobre a principal pessoa por trás desse conteúdo, né? Porque pelo que eu tava dando uma olhada, eu acho que ela é o maior canal que traz conteúdos relacionados ao Mookbank. Até maior mesmo que o próprio Nicocado Avocado. Só que algo diferente relacionado ao conteúdo de ambos. O dele, por exemplo, é ele comendo comidas fast food. O dela é mais peixes, legumes e coisas, sei lá, talvez mais saudáveis, digamos assim. Só que tem um porém. Ao invés dela preparar comida em off e não mostrar pra ninguém. Ela simplesmente, em várias vezes nos seus vídeos, mostra ela matando os próprios animais e depois comendo eles enquanto ainda estão vivos. A youtuber em questão é uma youtuber sul-coreana conhecida como Soyeon, que tem mais de 8 milhões de inscritos. E como eu disse lá no começo desse vídeo, ela provavelmente é a maior criadora de conteúdo que traz vídeos relacionados ao Mookbank. Só que ela tem recebido muitas críticas das pessoas. Porque os seus vídeos consistem em, basicamente, os animais ainda estarem com vida enquanto ela ainda come eles. Que, querendo ou não, é algo bastante bizarro, né? Sem falar pra mim que também é errado. Porque, cara, não custa nada, sei lá, se ela vai gravar comendo animais. Porque, mano, eu não sou vegano. Eu não vou ser hipócrita aqui falar pra vocês que eu não como carne de porco, galinha. Eu não vou ser hipócrita e falar que eu não como. Eu como, cara. Mas o negócio é ela não mostrar eles vivos, né, velho? Sei lá, mano. Se depois do preparo, aí sim ela vai lá e grava o seu vídeo comendo, beleza? Mas até no preparo, ela ainda faz questão de mostrar que ela tá matando e maltratando também aqueles animais. Eu vi outro vídeo também que eu fiquei muito triste, cara. Foi quando ela matou um filhote de tubarão-tigre. Ela levou lá no aquário, mostrou ele vivo, nadando, beleza? Depois, quando todo mundo pensou que ela não ia fazer nada, Ela teve a audácia lá de tirar ele, né, do aquário. Coloca ele no chão pra ele se agonizar até a morte, né? Ou seja, ele morreu sofrendo, né? Muita gente criticou ela por causa disso também. Eu também achei uma puta de uma atitude ridícula dessa mulher. E ali pra mim, cara, foi uma das piores coisas. Tanto esse vídeo como também outros vídeos Que ela simplesmente pega os bichos enquanto estão vivos E coloca na sua boca e come eles, cara. Como se estivesse comendo a coisa mais gostosa do mundo, mano. É bizarro, cara. Essa mulher é muito bizarra. E não dá pra acreditar que tem pessoas que assistem esse tipo de conteúdos, cara. Eu, sinceramente, fico tentando pensar aqui Qual é o tipo de gente que vai gostar de assistir isso? Porque não é normal uma pessoa gostar de ver alguém Comendo um monte de comida de uma forma extremamente nojenta E ainda mais animais que estão vivos. Mano, pra mim essas pessoas têm problemas. Porque não é normal, mano, você gostar de assistir isso. Mesmo sabendo que os asiáticos, eles têm o costume, né, De comer muitos peixes e frutos do mar. Só que gostar de consumir esse tipo de conteúdo, pra mim, aí já é algo problemático. E como a gente sabe muito bem, também quebra diretamente as diretrizes do YouTube. Só que, pelo visto, não são aplicadas a esse tipo de canais, né. Até porque eles têm muitas views em seus vídeos. Então, se o YouTube, porventura, tirasse todos esses canais Que trazem conteúdos relacionados a Mukbang, Eles iriam perder uma grande parte da receita deles. E é óbvio que eles não vão querer isso. Mas, pelo visto, também tem quem goste, né. Afinal, ela não teria 8 milhões de inscritos Se as pessoas não gostassem do conteúdo dela. E, provavelmente, 90% dos inscritos dela são todos asiáticos, né. Afinal, é algo que faz parte da cultura deles. Em comer peixes, frutos do mar. Só que, pra mim, o errado ainda Continua sendo dela mostrar isso Enquanto eles ainda estão com vida, mano. Isso daí, pra mim, já passou dos limites. Não está nada ela preparar em off. Porque eu tenho certeza que ela teria o mesmo número de views. Mas é isso. O vídeo de hoje ele fez. Quis comentar aí o caso dessa YouTube asiática Que mostra esses vídeos bastante bizarros e perturbadores Onde ela come animais enquanto eles ainda estão vivos. Bom, agradeço a todos por ficar até aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve se você não for inscrito. E ativa o sininho pra não perder as notificações dos meus próximos vídeos. Abraço e até o próximo.